Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E fazia tempo que eu vinha falar aqui com vocês, acho que já estava a virar uns 8 meses aí E olha dentro da onde a gente está Todo dia a galera me pergunta, o Igor, cadê o golzão, o que aconteceu? Na realidade o gol estava guardado, o gol estava guardado numa cobertura Só que porém meu carro estava à venda Porque de um ano para cá, bastante coisa mudou na minha vida As coisas vão mudando, vai acontecendo bastante coisa E a vida, como explicar para vocês, do jeito que mais fácil a vida é um ciclo As coisas acontecem, fluem, depois uma hora terminam E aqui eu sonhei, tive, montei turma Eu fiz vídeo para vocês, usei para caramba Fizemos história com o carro, né? E hoje chegou a hora de eu passar ele para uma nova pessoa, para outra pessoa ser feliz E tá, para ser mais direto, o carro foi vendido E estamos indo levar ele, ele vai para outra cidade Porém, estou indo levar ele na Segonha agora Ele vai para Curitiba E para quem acompanhou, para quem é raizão do canal mesmo aí, que acompanha Sabe que eu comprei esse carro para um amigo meu, quando ele era original E comprei ele original, montei tudo, fiz tudo o que eu tinha que fazer Que é o vídeo que você tem, se você não é inscrito, tá caindo de paraquedas aí no meu vídeo aí Se inscreve, deixa o like Porque eu vou estar explicando para vocês o porquê que eu vendi o carro Tem um motivo, entendeu? Não vou parar o canal Estava trabalhando, porque nem só de felicidade vive o homem Tem que trabalhar também, precisando de dinheiro E entrei, comprei o carro do menino, que é meu amigo pra caramba, meu irmão, Miguel E montei o carro turbo, gente, teve toda a história E hoje eu estou vendendo de volta para o Miguel esse carro Ele está indo para Curitiba, igual que eu vejo comentário E inclusive, vocês não vão deixar de seguir o carro Se você quiser, você pode se inscrever Se você quiser, não, eu vou te pedir para você se inscrever no canal do Miguel Vou até deixar aqui o Miguel 441 O carro vai continuar sendo gravado Ele está fazendo toda uma história também dele pegando o carro O carro indo embora para lá Então você vai continuar assistindo o Gozão Eu mesmo tenho muita curiosidade de ver como que ele vai reagir lá em outro lugar Porque com nós ele sempre foi felicidade Ele sempre teve bastantes histórias boas Então eu espero que, tipo, continue Eu tenho a mesma felicidade com ele O carro foi lá para o Márcio Já deram uma lentinha de carburador Baixaram um pouquinho a pressão dele Porque como é o primeiro carro turbo do Miguel Ele quer sentir as emoções do carro Então vocês vão curtir, vai continuar assistindo o carro lá Então se inscreve lá no canal dele Vamos se inscrever, eu vou estar junto lá também assistindo Vou estar gravando o vídeo com ele também direto E seguinte galera O motivo de eu estar vendendo o carro É... Quem sabe eu abri uma barbearia Eu tive uma barbearia com o meu primo E foi uma das coisas que mudaram também na minha vida Mas até então eu estava com o carro O meu tema da barbearia lá era até o canal Foi uma coisa que eu puxei Legal, a gente teve bastante encontros lá com os amigos E... Só que hoje também ficou para ele lá O meu primo Ele encontrou a minha parte Ficou para ele lá E eu vou embora do país Estou indo embora do país Então... Por isso que hoje É um dos motivos de eu estar vendendo o Gol Entendeu? Porque... Se não, não ia vender ele Não tinha interesse de vender ele Se eu ficasse aqui no Brasil Ele ia ficar comigo por bastante tempo E... É isso aí galera É... Vou estar continuando filmando minha vida para vocês Inclusive vou mostrar como vai ser minha experiência A gente ir para outro país Não é um filme legal Sem saber nada do que eu... Sem saber de nada Na cega eu estou indo para outro país E vou estar mostrando para vocês toda a minha experiência E... Continuo se você quiser Te convido para continuar assistindo aí Eu vou continuar gravando E outra coisa Já tenho esquemado um outro projeto no canal E... Acompanhe aí comigo Porque eu vou demorar ainda alguns meses Até eu resolver para mim ir embora Então eu não vou deixar o canal parado Tem um outro conteúdo aí para vocês Que eu acho que hoje eu já vou estar resolvendo Eu não vou gravar hoje já também Porque agora eu vou voltar pesado para o filho E... É isso aí galera Agora eu quero que vocês acompanhem aqui Meu último rolezinho do turbo Vou eu deixar ele na Segonha lá Ele está bem afinadinho Limpar o carburador Colocar o barra de estabilizador lá em cima Que eu tinha ali que eu não consegui colocar E está aqui o carrinho Olha Dá uma voltinha E olha Vou levar assim o carro Mano não Meu último acelerinho Vai Vai acontecer noio Esse aí Estão chegando aqui Chegando de onde a gente Fui deixar o carro É isso aí mano Pô Despedir de você Cara Você sempre me fez feliz pra caramba E acompanhou Sabe Porque a gente foi um projeto Que a gente teve Todo original Até hoje ele é todo original E a gente pegou muito o carro Por aí Deixou muito o Neguinho nervoso Pô E ele continua bravo Pra vocês E essa foi a minha última acelerada Que foi bom Ele sempre me deixou feliz E acredito Vai deixar o Miguel aí Pra também Feliz pra caramba Que ele já está ansioso lá Já me ligou esperando E é isso aí galera É Se inscreve No canal aí No meu do Miguel Agora Que a gente é parceiro Desde o Neguinho O carro tem uma história Já Comprei dele original Está voltando pra ele original O carro foi já Dele Da mãe dele Todo mundo usou O pai dele Então é um carro Cheio de história Acompanha com nós aí Eu tenho que ver Onde que é Que eu vou entregar Aqui agora o carro Vou mostrar pra vocês Até ele subindo aí Eu largando ele Aqui pra vocês Beleza? Provavelmente não vou conseguir filmar colocando Porque os caras vão organizar os carros Fechou? Eu vou deixar ele aqui É nóis Valeu Tamo junto Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém. Amém.